Música Alunas do segundo ano do curso normal do Colégio Santa Catarina realizaram uma pesquisa sobre municípios gaúchos ao longo do ano letivo. O resultado deste trabalho é a Feira de Cidades Gaúchas, evento que faz parte do calendário escolar. Além da exposição, mostrando a história, costumes, colonização e a culinária das cidades, a atividade contou também com um desfile. Música Cada aluna representou o município escolhido e explicou aos demais alunos e visitantes sobre as curiosidades de cada região. Que é o que é de São Miguel e o Natal dos Anjos. O trabalho foi realizado nas aulas de História e Geografia. As nossas alunas escolhem uma cidade do Rio Grande do Sul, porque dentro da disciplina de História e Geografia, da segunda série do Ensino Médio, do curso normal de escola, a gente estuda a lei do Rio Grande do Sul. Então elas escolhem a cidade, fazem a pesquisa, onde entra aspectos socioeconômicos, culturais, históricos. E dessa pesquisa nasce então a exposição e o desfile para socializar os conhecimentos. Música 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 Música